Um retângulo tem seus lados aumentado em 2 quintos do seu valor e o outro lado diminuído 1 quarto do seu valor. Conclui-se que a área desse retângulo, em relação à área inicial, é... Família, essa questão aqui, ela fica fácil se você jogar valor, legal? Essa questão, ela fica fácil se você jogar valores. Então, vamos lá. Qual é o bizu aqui? Vou construir o retângulo. Vou construir aqui um retângulo. Ah, Marcão, qual o valor? O bizu, sempre que tiver a fração na jogada, o bizu é você pegar o valor que está na própria fração. Você vai sempre olhar para o denominador. Olhando ali os denominadores, qual é o valor que tem ali? 4, 4, 4 e 5. Então, o bizu é você sempre trabalhar com esses valores. Então, eu vou considerar que a base do retângulo é 5 e a altura do retângulo é 4. Olha que lindo. Vai ficar lindo isso daqui. Vamos lá. Agora, eu vou seguir ali o que ele está falando. Aumentando em 2 quintos do seu valor. Então, eu vou aumentar 2 quintos. Eu vou pegar a base e vou aumentar 2 quintos. Então, 2 quintos de quanto? De 5. Então, 2 quintos de 5. Vou passar o facão aqui. Vai dar 2. Então, eu vou aumentar a base em 2 unidades. Então, a base do novo retângulo passou para quanto? 5 mais 2 vai dar quanto? 7. Olha que legal. Agora, eu vou aplicar o mesmo raciocínio, só que na altura. Só que agora na altura, preste atenção, vai diminuir. Vai diminuir 1 quarto do seu valor. Olha que legal. Eu vou pegar aqui 1 quarto do outro lado. O outro lado, no caso, seria a altura. Vou passar o facão aqui. Ou vai dar 1. Então, eu vou diminuir a altura em uma unidade. Então, 4 menos 1 vai dar quanto? 3. Linha 2. Tudo em casa, né? Vamos lá. A área do novo retângulo vai ser base vezes altura. 7 vezes 3 vai dar quanto? 21. Vamos botar aqui metros quadrados, só para ter uma unidade. Só que a área anterior, que é a área antes do aumento e antes da redução, ela era de 20, porque 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. Então, vamos lá. Pergunta aos senhores. A área aumentou ou diminuiu? A área era de quanto? A área valia quanto? 20. Ela passou para quanto? Para 21. Então, ela aumentou ou ela diminuiu? E aí, família? Ela aumentou ou diminuiu? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Estou olhando aqui pelo celular com vocês. Vamos lá. E aí? Ela aumentou ou diminuiu? Aqui a gente não joga a correção, não, cara. Aqui a gente quer que você entenda e quer que você participe também, para você ver que não é nada daquilo que você pensou. Tem muitas questõezinhas aqui que são questões argentinas. Você pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então, com certeza, a nossa amiga aqui colocou. Aumentou. Aumentou. Beleza. Aumentou em quanto? 1 metro quadrado. 21 menos 20 vai dar quanto? 1 metro quadrado. Não é isso? Aí, para você tirar uma onda. Se ele perguntasse em porcentagem, em porcentagem seria 20 corresponde a 100% e 1 corresponde a x. Cruzou, multiplicou. Cruzou, multiplicou. Vai ficar 20x igual a 100. x igual a 100 dividido por 20. x igual a 5. Então, se fosse em porcentagem, seria 5%. Ah, Marcão, mas não é em porcentagem. Zero trauma. Eu posso representar isso aqui em fração. 5% é 5 sobre 100. Simplificando, vai dar 1 vinte avos. É a mesma coisa. Então, gabarito aqui, letra C.